Com esse clima frio, a pamonha é o prato garantido na dieta do goiano. Pode ser pamonha doce, salgada, a moda, não importa. E quem tem que dar conta da demanda são as pamonharias. Todas estão sobrecarregadas. Muitas estão até bloqueando os pedidos por aplicativos. Quero, quero. Não abro mão de comer a pamonha. Essa chefe de cozinha diz que o movimento aumentou 30% e que até o milho para a produção das pamonhas acabou. Os clientes querem, na época dessas, comer pamonha quentinha. E estão tendo até briga, fazem fila. E a falta de milho acaba as pamonhas cedo. Girando por Goiânia, estamos agora no setor oeste. E eu acabei de descobrir que essa história de confusão está tendo em todas as pamonharias do estado. E aqui em Goiânia não é diferente. O povo está até puxando os cabelos por causa de pamonha. Então está a guerra das pamonhas. Quem fica feliz é o dono de pamonharia. Mas também fica preocupado, né? Porque o povo está meio nervoso. É, realmente a gente tem que agradecer a Deus essa super demanda, né? E ficar um pouco contrariado por a gente não dar conta de atender a essa demanda na sua integridade. Seu Hermindo também é produtor de milho. Ele diz que atende 60 pamonharias na cidade. Ele diz que todas estão funcionando no limite da capacidade. A Grande Goiânia é em torno de um milhão e meio de habitantes, né? Se 10% despertado por essa onda fria querer pamonha, são 150 mil pessoas ao mesmo tempo querendo pamonha. Imagine isso aí na pamonharia. E aí E aí